Valeu, Augusto! Bem viado, né? Bem viado, né? Bem viado, não é não? Viadinho novo, né, cara? Eu comeria um viadinho assim novo, eu comeria. Não, eu gosto de viado, eu gosto de viado. Gosto de viado raiz. Raiz, eu gosto de viado raiz. Conhece eu? Ah, velha, essa eu conheço. Eu gosto, velha, eu gosto. Quem trouxe ela? Quem trouxe ela? Você que trouxe ela? Você é o que dela? O filho? Ô, querido! Traga aqui uma cerveja pro meu piá. Aposentada já, não? Já? Já? Estabilidador! Eu gosto dessas velhas, eu gosto. Porra! Depois trans elas faz mingau. Lava a calçada, né? Ela vai lavar a calçada, a velha lavando a calçada. Toda vida que eu vejo um ser humano desse lavando a calçada... Na hora, meu, acabou de dar essa vela. Terapia! Eu gosto de velha, cara, de verdade, eu gosto de velha. Muito, eu tenho uma afinidade com a velha. Ela tem Alzheimer, não? Não? Não, tá... Tchau! Não, minha sogra tá com Alzheimer, cara. Minha sogra, a... A mãe da mulher que mora lá em casa. Ela tá com Alzheimer, tadinha. Eu sei que é uma doença foda. Porra, é uma doença, né? Neurológica. Mas é engraçado. É engraçado. Porque, vamos lá, tipo, a gente foi no médico acompanhar ela e o médico fala... Ela tem 78 anos. Tipo, não contraria. Você não pode contraria alguém que tenha Alzheimer. Então, tipo, vai na boa. Vai, tá ligado? Tipo, vai. E tá muito engraçado, porque ela... Eu quero que vocês entendam. Ela acha que ela casou comigo. É, ela me chamou de Robson. Só que ela me chama de Robson antes dela ter Alzheimer. Então, não sei a que ponto essa velha tá me sacaneando, entendeu? Não, e aí, tipo assim... Ela esqueceu a filha dela da minha mulher e, na foto que tem do casamento, ela acha que casou comigo. E aí, é muito doido, porque o aniversário dela foi semana passada. 78 anos. Aí, nós fomos lá e a velha... E aí, tem uns momentos de lucidez e tem uns momentos de loucura engraçada. Então, ela pegou a foto, eu e minha mulher, do casamento, e ela... Robson! E não pode contraria, cara! Falei, fala, delícia! Quem é essa vagabunda na foto? Falei, é minha ex, é minha ex! E aí, nós fica... Ela... Não sei, cara! A velha... Acho que ela me enrola! Que ela fica, tipo assim... Ó, Robson! Você não corta a grama pra mim, Robson? Aí, eu corto a grama pra veia! Aí, volta, eu fico na casa dela, daí ela faz o almoço, ela fala... Robson! Me arruma cem reais, Robson! E aí, ela esquece de pagar obviamente! Não, cara! É um negócio muito louco, velho! Mas é engraçado! Tem umas partes que é engraçado! Aí, de vez em quando, vem a lucidez! Só que não total! Ela veio com minha mulher e fala... Robson! Fala, veia! Essa mulher que tá contigo... Ela te dá cu? Tô começando a cobrar em casa, eu tô começando! Cheguei pra minha mulher e falei... Ó, tua mãe... Tá querendo me ganhar, tua mãe! Aí, eu falo... Não, ela não dá não! Ela falou... Robson! Quer ganhar uma coisa diferente de outro? Eu falo... Não, vou comer essa velha! Vou comer essa velha! Ela não vai lembrar mesmo, caralho! A Usai mandou essa foto! Vocês viram que o Bruce Willis tá com demência? Viu o Bruce Willis? É triste, é triste! Mas, tipo assim, eu tava pensando... O Bruce Willis, ele tá com demência, avançou a demência do Bruce Willis... E aí, tipo, a Denimu... Sabe, ele foi morar com ele? A Denimu, que é a ex-mulher dele! Aí, tá morando a mulher atual, os filhos, a Denimu e os filhos! Pra cuidar do Bruce Willis! Cara... Quem tá casado aqui e feliz? Ninguém! Eles tão felizes? Tá casado, nego? Tem ex-mulher? Ex-namorada? Agora, você imagina... Não! Olha a cabeça do Bruce Willis! Você acorda um belo dia... Põe! Aí, tu olha... No fundo da casa tá tua ex e tua atual... Porra, mano! Tem que fingir em demência mesmo, velho! Imagina! Tem que fingir em demência! No dia que eu acordar... E ver minhas três mulheres que eu já comi! Prazer, Robson! É nosso filho? É nosso filho? É! Não! Tu não sabe ainda! Tô comendo ali! Não! Não! Vou devagar, não! Ele é ciumento! Ele é ciumento! Ué! Não! Claro que eu vou tratar bem! Deixa que eu chupo primeiro! Tava quase ganhando tua mãe aqui, cara! Não! Enfim! Não! Você imagina se eu acordo... E tá minhas ex, tudo... Ó! Tá a véia... A mãe da minha filha... E a Fabrícia sentada às três, tomando café! Você imagina, eu acordo... Eu falo, não! Deu alguma merda muito grande, velho! Elas vão olhar pra mim e falar, Ceará! Aí eu falo, não! Eu sou o Robson!